A minha ex, ela... Já vem, ó. Tirando o cabelo do zóio. A minha ex, ela tem uma pergunta pra fazer pra nós. Pra nós, pra vocês também que estão aí do outro lado. Vai mesmo, cuida. Eu quero perguntar pra você e pra mãe e pra pessoal aí. Quem estudou em história vai saber responder, né? O que é nômade. O que é nômade, mãe? As pessoas, não? As pessoas o quê? Olha pra cá, minha, pra cá, pra cá. Aí. É o quê? É... Como é a palavra? O que é nômade? Nômade. É o quê, minha, Salma? Humano? Eu não sei. Eu não sei. É o quê? Ela perguntou essa pergunta, e o que é humano? Não é humano não, mãe. É nômade. Sim. É nômade. É o quê, minha, Salma? Eu não sei, não. É o quê, minha ex? Não, eu não vou falar. Não, não. Eu não vou falar. Agora há pouco você... Eu não vou dar resposta. Agora há pouco minha ex deu a resposta aqui. Mas eu não vou dar resposta. Vai deixar lá também, nos comentários? Deixar lá nos comentários. Quem souber, responda lá nos comentários, que depois a gente dá uma olhada. Minha sogra tá comendo o quê, minha, Salma? Macaxeira. Macaxeira? Sim. Não, mas... Olha, comendo macaxeira e não oferece pra nós. Como é que foda, hein? É, não, é assim mesmo. Eu não entendo sogra, não. É. Quem? Minha... Minha ex disse a resposta aqui. Agora, pô... Diga. Diga logo. Cuide. É. 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 Sabe não, minha sogra? Minha sogra pode falar de bocachê, não, minha sogra. Vou falar com o bocachê. Sabe, porque ele tem um medo. Tá com medo. Vai dar resposta, não? Vou, não. O povo quer saber. Não, calha. Eu vou esperar eles dizerem. Minha sogra, sabe por quê que ela não quer dar resposta? Porque ela não sabe. Ela não sabe, não, minha sogra. Eu sei. Sabe? Ela sabe, minha sogra? Eu sei, minha sogra. Ela sabe ou não? Sabe nada. Mas é a resposta? O que é nômade, mãe? Não, não. Não, nunca vi para lá, estamos. Nem eu. Nômade, o que é? Ah, não. Eu assisto muito programação, pergunta, pergunta, chora. Mas nunca vi para lá, estamos. Nem eu. É porque mãe nunca estudou, mãe. Pois é, é bom. Não, eu acho que o Zé para a gente, mas é bom. É bom por deixar lá nos comentários mesmo, né? Vamos encerrar aqui que já está cumprido demais. Bye.